Saudações pessoal, muito boa noite! Estamos aqui na Cádio Arco Verde, sentido Faria Lima, aqui em Pinheiros Estamos registrando o nosso dia a dia aí Recebi um e-mail aí de um inscrito do canal que fez seguro na Oxford Que é a seguradora oficial aí do Mumu E esse seguro dele da Oxford livrou ele de perder a moto, galera Ele foi assaltado com uma moto ER6N Inclusive ele já recebeu a moto Ixi, acabou a luz aqui Acabou a luz, olha que caos que está É, acabou a luz Vamos ligar a luz, né? É, uma escuridão danada, hein? Tudo, blackout aqui no bairro Agora aqui está funcionando, mas é a luz de emergência Porque o prédio mesmo está apagado E... Então ele fez seguro lá com desconto Foi muito bem atendido pelo Walter Walter é um dos proprietários lá da Oxford Então está mais do que provado aí, galera Que funciona, que o seguro é bom O seguro do bom motociclista Você está precisando aí Você está com a tua moto, está sem seguro, galera Não vamos dar bobeira Vamos fazer seguro aí da Oxford Manda e-mail aí para Oxford Walter, arroba oxfordseguros.com.br Está na descrição aqui Tem o telefone também 1155473000 É, tudo apagado Está prejudicando 1155473000 Fala lá com o Walter Vai ser muito bem recebido Faça teu seguro Vai ter desconto Pode falar que é do canal do Mubu Indicação Que é a indicação do Mubu Você vai ser muito bem recebido Vai ter desconto Pelo menos aí uns 10% de desconto Vai ter Às vezes mais Vai depender do caso Tem vários tipos de seguro Com certeza vai ter um seguro aí Ideal para você É tudo escuro, galera Lotado de polícia Então é isso, galera Vamos falar lá com a Oxford E você pode pedir desconto Que lá quem é do Clube do Mubu Tem desconto Beleza, galera? Forte abraço Valeu! Tchau!